Mas agora a gente fala do Grupo de Proteção Ambiental que resgatou. Ah, não é esse, né? Nós vamos falar daqui a pouco a respeito desse resgate que foi feito. Mas agora a gente vai falar do outubro. Outubro, aliás, a gente vai falar do mês de outubro, que é o mês que abre a temporada de contratações temporárias no comércio. É uma hora bacana para quem está buscando uma recolocação, um primeiro emprego, né? Quem sabe? Porque muitas empresas costumam... Essa época de fim de ano é muito interessante. As empresas costumam, têm a possibilidade de efetivar os novos colaboradores. Vamos entender. Há uma semana no novo emprego, a Caroline só pensa em aprender rápido a função e realizar um bom trabalho. Mesmo sendo uma vaga temporária, a expectativa é enorme. Ah, eu estou numa expectativa muito grande, uma efetivação, tentando dar o meu melhor e vamos ver o que vai ser, né? Aproveitar esse movimento agora, né, até o final do ano para mostrar serviço. Sim, aproveitar todo o fluxo de movimento e tentar dar o máximo aqui. Além dela, outros nove funcionários temporários foram contratados recentemente na mesma loja. E o empresário não descarta a possibilidade de surgirem novas vagas até o final do ano. A gente está esperando um grande movimento agora para esse fimzinho de ano, né? E aí, com certeza, teremos que contratar mais pessoas. Ele explica que as vagas temporárias são fundamentais para o comércio nesta época do ano. E uma boa oportunidade também para quem está desempregado. Às vezes a gente consegue ainda efetivar alguns temporários, né? Os que gostarem e quiserem permanecer ainda, às vezes a gente consegue efetivar. O comércio espera um aumento de 4% a 5% nas vendas e na geração de empregos na comparação com o mesmo período do ano passado. O que deve representar aproximadamente 110 mil vagas temporárias até o final do ano em todo o país. O cenário é tão favorável que nesta Agência de Recursos Humanos, as buscas por candidatos na primeira semana de outubro superaram as registradas em todo o mês passado. Agora em outubro, só na primeira semana, a nossa demanda e a procura por candidatos foi bem maior que a gente teve em setembro. Nossa procura foi muito pelo comércio e todos os segmentos. Mas o pessoal procurou muito, parte de atendimento, parte de vendas, toda a parte em geral de loja. Essa época do ano para o pessoal que procura a primeira oportunidade é a melhor época. Principalmente época onde o comércio, parte de shopping, lojas, elas no geral vão estar procurando. O jovem que já está saindo da escola ou que terminou e está para começar a faculdade, que é uma oportunidade, é essa época do ano para ele procurar. É a hora de distribuir os currículos. É a hora de distribuir os currículos, aí ficar atento nas vagas, as empresas estão contratando, os grupos aí de Facebook, WhatsApp, para ver, é uma época que está procurando bastante. Neste shopping tradicional no centro de Marília, a expectativa também é grande e as contratações já começaram. Pode ser um modo de entrar no mercado e que gere frutos futuros de contratações e de oportunidades na vida dela. Outra coisa, é importante, porque aqui nós já estamos recolhendo os currículos, as pessoas, entendeu? Então, que compareçam com o seu currículo, formatem o currículo e venham tentar o seu primeiro emprego, como você falou, e a sua oportunidade. Foi o que aconteceu com a Ana Carolina, que está prestes a comemorar um ano de registro em carteira no primeiro emprego, depois de adquirir experiência como temporária no ano passado. Consegui ser efetivada no meu primeiro emprego, foi um lugar onde eu gostei de trabalhar, gosto até hoje, todo mundo sempre me acolheu muito bem e estamos aí até hoje. Você acha que o fato de você ter trabalhado como temporária facilitou no momento da sua contratação aqui? Sim, muito. Porque todo mundo já sabe como eu trabalhei, gostaram de como eu trabalho e lembraram de mim quando houve uma nova oportunidade.